Lei nº 8.112, capítulo 3 das Férias Art. 77. O servidor fará jus a 30 dias de férias que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. § 1º Para o período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. § 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. § 3º As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública. Art. 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado em até dois dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no § 1º deste artigo. § 3º O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias que tiver direito e ao incompleto na proporção de um dozeavos por mês de efetivo exercício ou fração superior a quatorze dias. § 4º A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. § 5º Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 17 do art. 7º da Constituição Federal, quando da utilização do primeiro período. Art. 79. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas, gozará vinte dias consecutivos de férias, por semestre, de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço, declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. § 5º Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no art. 77. CAPÍTULO IV Art. 80. As licenças. Seção 1. Disposições gerais. Art. 81. Conceder-se-á ao servidor licença. Inciso 1. Por motivo de doença em pessoa da família. 2. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 3. Para o serviço militar. 4. Para a atividade política. 5. Para a capacitação. 6. Para tratar de interesses particulares. 7. Para desempenho de mandato classista. Parágrafo 1. A licença prevista no inciso 1 do caput deste artigo, bem como cada uma das suas folgações, serão precedidas de exame por perícia médica oficial, observado o disposto no art. 204 desta lei. Parágrafo 3. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de licença prevista no inciso 1 deste artigo. Art. 82. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra ou da mesma espécie, que é considerada como prorrogação. Seção 2. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor, por motivo de doença, do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva as suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. § 1º A licença somente será deferida, se a assistência é direta do servidor, por indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso 2 do art. 44. § 2º A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses, nas seguintes condições. Inciso 1. Por até 60 dias consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor. Inciso 2. Por até 90 dias consecutivos ou não, sem remuneração. § 3º O início do interstício de 12 meses será contado a partir da data do deferimento da primeira licença concedida. § 4º A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo período de 12 meses, observado o disposto no parágrafo 3º, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º. § 4º Seção 3. Da licença por motivo de afastamento do cônico. Art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para exercício de mandato elitivo dos poderes executivo e legislativo. § 1º A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. § 2º No deslocamento do servidor, cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade de administração federal, direta, autárquica ou funcional, desde que para o exercício da atividade compatível com o seu cargo. § 2º Seção 4. Da licença para o serviço militar. Art. 85. Ao servidor convocado para o serviço militar, será concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica. § 1º § 2º Concluindo o serviço militar, o servidor terá até trinta dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. § 2º Seção 5. Da licença para a atividade política. Art. 86. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período imediato de a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo e à véspera do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral. Art. 86. Parágrafo I. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral até o décimo dia seguinte ao do pleito. § 2º Parágrafo II. A partir do registro da candidatura até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença assegurada dos vencimentos do cargo efetivo, somente no período de três meses. Seção 6. Da licença para capacitação Art. 87. Após cada quinquenio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação profissional. Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis. Seção 7. Da licença para tratar de interesses particulares. Art. 91. A critério da administração poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração. Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Seção 8. Da licença para o desempenho de mandato classista. Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença, sem remuneração, para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe, de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, ou ainda para participar de gerência ou administração, em sociedade cooperativa, constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros. Observado o disposto na línia c do inciso 8 do artigo 102 desta lei. Conforme disposto em regulamento e observado os seguintes limites. Inciso 1. Para entidades com até cinco mil associados, dois servidores. Inciso 2. Para entidades com cinco mil e um a trinta mil associados, quatro servidores. Inciso 3. Para entidades com mais de trinta mil associados, oito servidores. Parágrafo único. Parágrafo 1º. Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação, nas referidas entidades, desde que cadastradas no órgão competente. Parágrafo 2º. A licença ter a duração igual a do mandato, podendo ser renovada no caso de reeleição. Capítulo 5. Dos afastamentos. Artigo 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Inciso 2. Em casos previstos em leis específicas. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade seccionária mantido o ônus para o sedente nos demais casos. Parágrafo 2º. Na hipótese do servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão. A entidade seccionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Parágrafo 3º. A cessão far-se-á, mediante portaria publicada no Diário Oficial da União. Parágrafo 4º. Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da administração federal, direta, que não tenha quadro próprio de pessoal, para fim determinado e prazo certo. Parágrafo 5º. Aplica-se à união em se tratando de empregado ou servidor, por ela requisitado, as disposições dos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Parágrafo 6º. As cessões de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista que receba recursos de Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal, independem das disposições contidas nos incisos 1 e 2 e parágrafos 1 e 2º deste artigo, Parágrafo 6º. Ficando o exercício do empregado cedido, condicionado à autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada. Parágrafo 7º. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho e dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, poderá determinar a lotação ou o exercício de empregado ou servidor, independentemente da observância do constante no inciso 1 e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. SEÇÃO II DO AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO Art. 94. O servidor investido em mandato eletivo aplica-se às seguintes disposições. I. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. II. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. III. Investido no mandato de vereador, a a, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. I. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. § 1º No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. § 2º O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato. SEÇÃO 3 Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior Art. 95. O servidor não poderá ausentar-se do País para estudo ou missão oficial sem autorização do Presidente da República, Presidente dos órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal. § 1º A ausência não excederá a quatro anos e finda a missão ou estudo somente decorrido período igual período. Será permitida nova ausência. § 2º Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa-vida com seu afastamento. § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos servidores de carreira diplomática. § 4º As hipóteses, condições e formas para autorização de que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento. Art. 96. O afastamento do servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração. Seção 4. Do afastamento para a participação em programas de pós-graduação estricto senso no país. Art. 96-A O servidor poderá, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou, mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programas de pós-graduação estricto senso em instituição de ensino superior do país. § 1º Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para a participação em programas de pós-graduação no país, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este fim. § 2º Os afastamentos, para a realização de programas de mestrado e doutorado, somente serão concedidos aos militares, aos servidores titulares de cargos efetivos, no respectivo órgão ou entidade, há pelo menos 3 anos para mestrado, 4 anos para doutorado, incluído período ou período de estágio probatório, que não tenha se afastado, por licença, para tratar de assuntos particulares, para gozo de licença, capacitação ou fundamento neste artigo, nos dois anos anteriores à data da solicitação de afastamento. § 3º Os afastamentos, para a realização de programas de pós-doutorado, somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos, no respectivo órgão ou entidade, há pelo menos 4 anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenham ser afastado, por licença, para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos quatro anos anteriores à data da solicitação do afastamento. § 4º Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos § 1º, 2º e 3º deste artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. § 5º Caso o servidor venha solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria antes de cumprido o período de permanência previsto no § 4º deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade na forma do art. 47 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento. § 6º Caso o servidor não obtenha título ou grau que justificou o seu afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no § 5º deste artigo, salvo na hipótese comprovada de força maior ou caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade. § 7º Aplica-se a participação em programa de pós-graduação no exterior, autorizado nos termos dos termos do art. 95 desta Lei, o disposto nos parágrafos 1º a 6º deste artigo. CAPÍTULO VI DAS CONCESSÕES Art. 97. Sem prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. § 1º Por um dia, para doação de sangue. § 2º Pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a dois dias. § 3º Por oito dias consecutivos, em razão de... § 3º A Casamento, b falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, menor, sob guarda ou tutela e irmãos. Art. 98. Será concedido o horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. § 1º Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. § 2º Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médico oficial, independentemente de compensação de horário. § 3º As disposições constantes do § 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. § 4º Será igualmente concedido o horário especial, vinculado à compensação de horário a ser efetivada no prazo de um ano, ao servidor que desempenha atividade prevista no inciso primeiro e segundo do caput do art. 76-A desta Lei. Art. 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independente de vaga. § 4º O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos ou enteados do servidor, que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda com autorização judicial. Art. 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. Art. 101. A apuração do tempo de serviço será feita em dias que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 dias. Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como efetivo exercício os afastamentos em virtude de Inciso I. Férias. Inciso II. Exercício de cargo em comissão, o equivalente em órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Inciso III. Exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República. Inciso IV. Participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação estricto do censo, no País, conforme dispuser o regulamento. Inciso IV. Desempenho de mandato eleitivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento. Inciso VI. Jure outros serviços obrigatórios por lei. Inciso VII. Missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento. Inciso VIII. Licença. A a gestante, a adotante e a paternidade. B para tratamento da própria saúde até o limite de 24 meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de aprovimento efetivo. . C. Para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento. D. Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. E. Para capacitação, conforme dispuser o regulamento. F. Por convocação para o serviço militar. Inciso IX. Deslocamento para a nova sede de que trata o artigo 18. Inciso X. Participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. Inciso XI. Afastamento para para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou o qual coopere. Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Inciso I o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal. Inciso II a licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com remuneração que exceder a 30 dias em período de 12 meses. Inciso III. A licença para atividade política, no caso do artigo 86, § 2º. Inciso IV. O tempo correspondente ao desempenho do mandato público eleitivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no Serviço Público Federal. Inciso V. O tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social. Inciso VI. O tempo de serviço relativo a tiro de guerra. Inciso VII. O tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo a que se refere à linha b, do inciso VIII, do art. 102. § 1º. O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para a nova aposentadoria. § 2º. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra. § 3º. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, Autarquia, Fundação Pública, Sociedade Economia Mista e Empresa Pública. CAPÍTULO VIII DO DIREITO DE PETIÇÃO Art. 104. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos em defesa de direito ou interesse legítimo. Art. 105. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhá-lo por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Art. 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido à primeira decisão, não podendo ser renovado. Art. 107. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de cinco dias e decididos dentro de trinta dias. Art. 107. Caberá recurso, Art. 107. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que estiver expedido o ato ou proferido à decisão, sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. Art. 107. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Art. 108. O prazo para interposição do pedido de reconsideração ou de recurso é de trinta dias, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Art. 109. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. Parágrafo único. Em caso de provimento de pedido de reconsideração ou de recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Art. 109. O direito de requerer prescreve, inciso I, em cinco anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou que afetem o interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Inciso II, em 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data de publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Art. 111. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Art. 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Art. 113. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento na repartição ao servidor ou a procurador por ele constituído. Art. 114. A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando evados de ilegalidade. Art. 105. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior.